Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Mário do canal Mário das Antigas no YouTube. Hoje eu vou mostrar minha coleção dos X-Men. É uma coleção de Lego, tá? Ele tem em torno de 4, 5 centímetros. Aí eu fui comprando alguns personagens. De início eu comprei a Vampira, o Ciclope, a Tempestade, a Jubileu. Eu comprei a Tempestade nas duas versões e também comprei o Wolverine, o Professor. Tudo foi chegando a cada semana, não chegaram tudo juntos, tá? Aí depois eu consegui a Jean Grey, o Magneto, o Fera. Então eu vou montando aqui pra gente fechar a nossa coleção. Como vocês podem ver tem a Tempestade ali nas duas versões. Aí chegou o Bishop, o Gambit e vamos lá. Agora eu vou mostrar a coleção completa pra vocês, de um por um. Lembrando que eu quero montar também o X-Jato, ou Blackbird, ou o avião dos X-Men, como você queira chamar. Eu quero montar ele porque eu tenho aqui em torno de 5 quilos de peças de Lego. Sim, eu fui uma criança que brincou muito com Lego. Então eu quero ver se eu consigo montar mais artefatos aí pra incluir nessa coleção. Tem mais personagens que vai chegar, como o Noturno, a Emma Frost e eu vou, conforme for chegando esses novos personagens, eu vou atualizando a coleção pra vocês. Mas aqui estão os principais. Olha que bacana. Essa coleção ficou muito bonita e eu penso em ampliar. Tem outros personagens também, como o Homem de Gelo, a Mística, os vilões. E aqui eu recriei algumas cenas aí da série animada, dá uma olhada. E eu comprei dois personagens de cada. Então se você quiser adquirir essa coleção, é só deixar uma mensagem aí pra mim. Abraços.